Parece que é a repetição de uma notícia de ontem. Parece que a gente já comentou isso de manhã. Mas não. O negócio está ganhando dimensão porque a gente está tendo noção... Não é que o Nigre espalhou uma mensagem que veio do Bolsonaro, que era a primeira notícia que a gente deu. Não é que o Nigre espalhou uma manchete que dizia que, se a gente não ganhar a eleição, pode ter um problema sério no país e aí pode ter duas interpretações. Fica comigo para você entender aonde, na verdade, onde já chegou, onde já chegou essa história. A Vivi falou ali, e talvez tenha passado batido para vocês, que são só de mensagens falsas. E eu vou mostrar uma aqui para vocês, mais de uma para vocês, para vocês terem noção do que a gente está falando. só de mensagens falsas e só para esse Nigre, que faz parte do grupo, ou seja, só ali na comunicação, onde ele recebeu para poder espalhar. São 18! São 18 de fevereiro a agosto do ano das eleições, vindas, não é que do ajudante, não é do... vindo do presidente da república. 18 mensagens. Tu quer sacar mais ou menos o nível das mentiras e a gravidade das mentiras? Olha só, por exemplo, bota para mim aquela primeira mensagem, por favor, pessoal, a primeira mensagem que tem aqui. Olha só. Não, não é essa não, aquela que eu separei no trecho dessa reportagem para vocês, que diz como que o PT ganhou o primeiro turno de 2018 e por que aquele... Olha só. Olha que loucura. Mensagem do presidente Bolsonaro para o Nigre, dono da Tecnisa. Olha isso. Uma das mensagens enviada por Bolsonaro em 1º de maio de 1922, ali, ano passado, calor da pacurinha, dizia, Bolsonaro dizia, afirmando como se verdade fosse. Isso está vindo, gente. Eu sei que a gente fala que Bolsonaro é o presidente da república em exercício te mandando essa mensagem. É o presidente da república em exercício te mandando essa mensagem como se verdade fosse. Hackers impediram Bolsonaro de ganhar as eleições de 2018 no 1º turno, mas não agiram da mesma forma no 2º turno por que o PT não lhes pagou a metade do prometido logo após o 1º turno. É claro. A informação é falsa. Até o seguinte, quem for um pouco inteligente, imagina o seguinte, o cara está, meu irmão, querendo ser, quer ganhar a presidência de um país, aí arma um mega esquema, que é essa, a fake news do Bolsonaro, vê que o esquema dá certo. Falta só o 2º turno, mas aí ele não paga. Por quê? Ah, faltou de... Cara, é uma maluquista, mas o Bolsonaro, o presidente da república, mandou. Não foi um amigo? Não! Não foi o ajudante de ordem? Foi o presidente da república. E mesmo não é que é uma mentirinha, não é que é uma coisa ambígua, é uma história maluca, sem prova nenhuma, e que, além de não ter prova nenhuma, que tem história que não tem prova nenhuma, mas faz sentido pra caramba, não tem sentido nenhum. é só, só, pra causar tumulto, só pra estimular o ódio, só pra, meu irmão, jogar lenha na fogueira que já consumia o país e que desagou nos atos de dezembro e de janeiro, de quebra tudo. Agora, pode ser mais sério do que isso. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Só dar uma lembrada, e ele manda essas mensagens com um pedido de que essas mensagens sejam... Repasse ao máximo. Isso. Repasse ao máximo. Espalha. Repasse ao máximo quer dizer espalha. Só que, aqui é muito pior pra mim. É muito pior. Porque aquela mentira mais, enfim, insana, né, que ele manda espalhar. Então, aqui ela deixa claro, 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 como várias outras, que ele manda espalhar mentiras, e que não tem nada de verdade. Mas olha isso aqui. O ex-presidente também encaminhou o empresário Maier, Maier Nigri, ao menos quatro vezes, não foi uma, não foi sem querer, não recebeu e não me lembro, quatro vezes, notícias falsas sobre as vacinas da Covid-19. Todas diziam que as vacinas não eram seguras e apresentavam efeitos colaterais nunca comprovados. Eu vou, eu vou aqui cansar de me repetir, falando que irmão Joia é um absurdo, corrupção de receber pedra preciosa é um absurdo, relógio é um absurdo, mas, meu irmão, aqui é vida. Não é que é vida, foram 700 mil pessoas que morreram e, assim, hoje em dia é consenso que se o Brasil tivesse agido da maneira correta, dado que a gente tem um dos mais eficientes e eficazes sistemas de vacinação do mundo, dado que a gente tinha capacidade de produzir a vacina, dado que nos foi oferecido, a gente poderia ter poupado centenas de milhares de vidas, mesmo após a vacina, muita gente não se vacinou e mudou o hábito, não se vacina mais pra nada, não se vacina contra a poliomielite, não se vacina contra o sarampo, porque Bolsonaro ensinou as pessoas a ter medo de vacina, a acreditar nas teorias da conspiração, isso aqui é muito sério, Vivian, isso aqui é que a gente não consegue enxergar dessa maneira, a gente vê só como um e-mail, eu vou te falar como é que eu vejo, eu vejo isso aqui como um pelotão de fuzilamento, um pelotão onde você põe assim, literalmente, dezenas de milhares de pessoas e o Bolsonaro chega e fala apontar, fogo, e aquelas pessoas todas caem mortas, porque o resultado final é o mesmo, eu escolho ver assim, isso é muito sério, isso é muito sério, se uma pessoa que roubou ali o macaco de um automóvel, e aí vale dizer, a gente ainda vai falar sobre isso hoje, o Zanin, que é o relator, se essa pessoa tem que ficar presa, e quem é responsável por centenas de milhares de mortes?